Depois a gente lê ali no urbano, acho que é flat, perto do aeroporto galera, pra que ela pudesse chegar, eu fui lá buscar ela no aeroporto, a gente alugou esse lugar, tava difícil de conseguir alugar por esses dias, beleza galera? Então foi uma correria muito grande, então a gente pede desculpa pelas lives não ter acontecido tão bem essa semana, por esses três dias, com certeza a gente vai viver essa semana fazendo o IRL, mostrando um pouco de nós pra vocês, muita gente achou que era meme, muita gente achou que era uma menina ruim, interesseira, falaram muita coisa, A gente faz cinco meses que a gente recebe até ameaça de muita coisa, né? Recebe muita mensagem negativa, falando, ah, essa menina é uma puta, ela tá te usando, e ela também recebia Eu tô mesmo E ela também recebia mensagem tipo, ah, esse cara vai fazer de conta que te namora só pra fazer hype e depois ele te larga no meio do caminho e vai tentar fazer hype com outra menina A gente ouviu muita mensagem de ódio, cara, mas muita gente também acreditou, ajudou com a meta, chipou, né? Gostou de ver a gente junto E hoje nós estamos aqui bem juntinho, nós vamos conversar, vamos viver um momento junto, tá bom? E daí, daqui uma semana, nós vamos voltar firme e forte com as lives, então a gente pede desculpa aí por tudo que aconteceu, beleza galera? É, no mais é isso, amanhã a gente vai voltar fazendo esse IRL, eu vou pintar o cabelinho dela, tá bom? Vou pintar o cabelinho dela, a gente vai mostrar aqui o flat Acho que é flat, mano Olha, tem um W aqui, mano Como que ele, é? Tem um W? Deixa eu ver É de Weisling Sim Na verdade é o nome da marca, ó É o Wilbert Wilbert? Deixa eu ver aqui o nome da marca Ah, é verdade Não, é o Wiener Ah, é Wiener que chama? Entendi Ela que comprou, ela que sabe Não sei não Beleza, galera? Então é isso Que selinho, cara? Como assim, selinho, cara? Tchau Ah, velho, por que você fez isso? Tchau 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 Tchau